O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Maria Bonita, a rainha do cangaço, sua biografia do escritor e pesquisador João de Souza Lima. Em uma dessas andanças de Lampião em Terras Alagoanas, ele entrou em Mata Grande. Nessa localidade, seu grupo trocou tiros com a polícia e chegou a matar soldados e feriou outros e também viu alguns de seus comandados serem mortos e baleados. No sítio Promissão, Lampião foi procurar o senhor Lindo Arte Ferreira Gomes, apelidado por Ioiô. Na chegada à casa de Ioiô, sua mãe, Anésia Damaceno Ribeiro, estava dando a mamadeira ao filho mais novo, José Damaceno. Quando ela viu os cangaceiros, ficou bastante nervosa e, com a mão tremendo, derramou o leite no rosto da criança. Nesse instante, entrou em ação o instinto de mãe de Maria Bonita, que pegou a criança no colo, limpando-a com um lenço de seda e dando o resto do leite que tinha na mamadeira. Ironia do destino, essa criança, amamentada pela rainha do cangaço, teria no futuro uma forte ligação com a cangaceira. Lampião pegou Ioiô e o prendeu, forçando o rapaz a dizer onde estava seu irmão Pedro Branco, que residia no sítio Pedra Redonda. Pedro Branco havia sido inspetor de quarteirão. Os cangaceiros seguiram passando antes na casa da avó de Ioiô, onde arrancaram os brincos das orelhas de Dona Tereza. Vasculharam um baú em busca de dinheiro e não o encontraram. O dinheiro estava dentro de uma peça de pano e eles reviraram e não viram. Ioiô disse que seu irmão Pedro tinha ido levar uma carga de milho em Mata Grande. Mas mesmo assim, Lampião forçou Ioiô levá-lo até Pedra Redonda. Quando chegaram à fazenda, avistaram logo Pedro Branco e Lampião retrucou. Cabra mentiroso, disse que seu irmão não estava em casa. Amarrem esse cachorro. Pedro Branco, ouvindo o barulho, se aproximou e falou. Capitão, meu irmão falou a verdade. Eu saí para levar uma carga de milho, mas como choveu muito, os bois não aguentaram e não conseguiram subir a subida que tem ali na frente, pois estavam escorregando. E eu deixei a carroça e os bois na casa de um amigo que mora perto da ladeira. Nesse momento, Lampião mandou prender e amarrar Pedro Branco. Os cangaceiros levaram Pedro até a casa de um vizinho chamado Pedro Alexandre, amarrando-o no alpendre da residência, de cabeça para baixo. O rei do cangaço pegou um punhal e tentou sangrar o homem que agonizava amarrado. Quando o punhal foi se aproximando do pescoço de Pedro, ele se contorceu e a lâmina da arma passou raspando e cortando a testa e furando a boca. Lampião levantou o punhal para tentar uma nova estocada quando teve sua mão segura por Maria Bonita e argumentou Solte o homem, pois ele falou a verdade. Lampião atendeu ao pedido da amada e mandou soltar Pedro, que sangrava na testa e na boca. O argumento da mulher amada salvava das mãos do impiedoso cangaceiro mais uma vítima dos desmandos causados pelas ações desmedidas dos cangaceiros. Lampião olhou para Pedro. Você sabe aqui quem tem um cavalo? Perguntou o rei do cangaço. Eu tenho, pode me emprestar, posso. E tem um sanfoneiro aqui. Eu tenho uma sanfona que comprei para aprender a tocar e nunca aprendi. E eu lhe empresto. Respondeu Pedro Branco. Pedro foi à casa, pegou a sanfona e entregou a Lampião. Lindo Arte disse que na promissão tinha um sanfoneiro. A comitiva seguiu até a promissão, guiada por Ioiô. Na promissão, o sanfoneiro pegou o pé de bode e tocou para os cangaceiros que ouviram sentados, entornando a velha cachaça, servida por alguns moradores. No momento musical, chegou uma mulher apelidada por Morena, que era a esposa de Pedro Lisboa. Lampião a conheceu e, sendo inimigo do marido dela, perguntou pelo marido e ela respondeu que ele estava na feira. Lampião mandou que ela dançasse nua para todos verem. Na promissão, tinha um conhecido de Morena e ele mandou um outro conhecido ir avisar a Pedro Lisboa, marido da mulher, que desse um jeito de mandar alguém vir buscar sua esposa e que tivesse o cuidado, pois os cangaceiros queriam pegá-la. Diante da farra ao som da sanfona e das várias doses de água ardente, com os cangaceiros embriagados, Morena conseguiu fugir. Os cangaceiros deram por fim a farra e seguiram levando o cavalo e a sanfona de Pedro Branco. Quarenta e cinco dias depois, a sanfona e o cavalo foram devolvidos. Quando, da morte de Lampião e Maria Bonita, com as cabeças passando e sendo exibidas em Mata Grande, Pedro Branco, estava presente e quando mostraram a cabeça de Maria Bonita, ele começou a chorar. Uma das pessoas aglomeradas diante da exposição das cabeças, indagou. Chorando com pena de uma bandida? Essa bandida, um dia, salvou a minha vida. José Damasceno, a criancinha que teve por colo os braços e os cuidados da rainha do cangaceiro, na década de 1950, veio trabalhar em Paulo Afonso, sendo vigilante que cuidava do posto médico e do chafariz da Rua das Flores. Por chacota ao seu físico, Maglicelo, ganhou o apelido de Tazã. Em uma das visitas de José Damasceno aos bares e cabarés existentes na Feirinha, próximo ao seu trabalho, ele conheceu Francisca Gomes de Oliveira, apelidada por Chiquinha, moça que havia saído de um recente casamento com José Ribeiro dos Santos. Chiquinha era ninguém mais, ninguém menos, que uma das irmãs de Maria Bonita. Desse primeiro encontro, José Damasceno e Chiquinha se apaixonaram, começaram a namorar e foram embora. Tiveram os filhos de Jair, Jorge, Luciola, Dilma, Dilcinha e Lourdes. Sob a mão protetora de Maria Bonita, José Damasceno foi acolhido e amamentado e, tempos depois, se tornou cunhado dessa mulher que providencialmente enxugou-lhe a face banhada pelo leite derramado por sua mãe tão aflita. Seu tio Pedro Branco teve sua vida prolongada também pela providência dessa mulher cangaceira e guerreira, mas que trazia em seu coração a indulgência e a sabedoria de amar aos que lhe cercavam. Pedro e José, que têm nomes de apóstolos, foram servidos em suas inocências pela mão protetora de uma cangaceira. Mas que antes de ser cangaceira, mantinha seu discernimento e, antes de tudo, era mulher e mãe, protetora da vida por natureza. As duras batalhas do dia a dia não a fizeram dura de coração. Antes, um ser que manteve sua alma abrandada diante das vicissitudes. As duras batalhas do dia não a fizeram dura de coração.